Salve família vascaína, linkernária aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira e olha só, no início do vídeo eu vou te mandar o recado, é hoje o grande dia, hoje é o sorteio que vai te trazer para São Januário com tudo pago, ingresso, passagem aérea, transfer, alimentação, vai ganhar um mega presente na mega loja, uma camisa nova, trip2 vai te dar outro presente, você vai estar no pré e pós-jogo na barreira, vai almoçar no restaurante do Almirante e muito mais, sem São Januário com tudo pago, é hoje o grande sorteio na nossa live às 21h30, então olha só, corre lá no primeiro comentário fixado aqui embaixo, o link vai estar ali para você participar, é só a última chance, hoje às 9h30 da noite estaremos fazendo o grande sorteio, mas claro, vamos falar muito aí sobre firmação, a federação confirma Nova Iguaçu e Vasco, Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, é isso, vamos comentar muito sobre essa questão envolvendo os interesses desse jogo estar sendo já confirmado, sem nenhuma resistência no Maraca, vamos falar também sobre proposta, parece que tem jogador importante de saída, é torcedor, dificilmente chega um jogador quando chega, agora para sair parece que as coisas estão muito fáceis, vamos comentar muito sobre esse assunto, e outra, vamos falar sobre a questão envolvendo o processo de licitação do Maracanã, é hoje também que se abrem ali as propostas, os envelopes, vai ter aí uma auditoria, a secretaria da Casa Civil e a gente vai falar muito sobre esse assunto envolvendo a licitação, são três concorrentes, fique de olho aqui no vídeo, antes da gente começar, corre lá no primeiro comentário fixado, participe da nossa campanha, deixa o like, eu vou te mandar o último recado desse vídeo. As Caínas, São Januário, olha só, não esqueça de participar da nossa campanha Você no Caldeirão, você vai estar aqui em São Januário com tudo pago, transfer, passagem aérea, hospedagem, alimentação, ingresso, vai estar com a gente pisando no gramado do Caldeirão, e claro, vai ganhar um mega presente ali na mega loja, não perca essa oportunidade, e você adquire os seus bilhetes por apenas R$ 1,99, vindo aqui no Instagram, no arroba você no Caldeirão, é a sua chance, está aqui em São Januário com tudo pago. Bora começar a falar sobre a questão envolvendo a confirmação no jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca, já para o Maracanã, é, torcedor, domingo, seis e meia da tarde, seis e meia da noite, para muitos que preferem, o Gigante da Colina entra no Maraca para garantir a sua vaga na final. Lembrando que são dois jogos, tá? O primeiro vai ser agora, no próximo domingo, então o Vasco entra em campo já com a Federação, a Federação, né, a Federação, confirmando que o jogo vai ser no Maracanã. Agora, peraí, nenhuma resistência, né, lembrando que Flamengo e Fluminense jogam no sábado, às 18 horas, e o Vasco no domingo, às 18h30. Como que vai ficar o gramado desse estádio, né, como que vai ficar as condições, não teve nenhuma resistência, ah, mas por quê? Vamos lá, eu falo e vou repetir, interesses próprios. O Vasco jogando no Maracanã, a renda é muito maior do que o Vasco jogando, ou em São Januário, ou no Engenhão, ou no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, e todos nós sabemos que a Federação, né, a Ferg, tem direito a 10% da renda bruta do público, né, que vai aos jogos. Então, olha só, interesses atrás de interesses, a Federação, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, a Federação de Futebol do Estado do Rio, tem sobre a questão financeira. Só pra frisar aqui, lembrando, a premiação do Campeonato Carioca, tá, a premiação do Campeonato Carioca, para os três melhores clubes, ali da tabela, é de 55 mil reais. 10% de uma renda de 4 milhões, que deve dar no Maracanã, no próximo domingo, são 400 mil reais. Então a gente tem aí um interesse, né, um grande interesse da Federação e o Vasco mandar o jogo no Maracanã, lotar o estádio e ninguém se impôs aí, olha, não, não vai, o gramado não aguenta, não tem. Bem, a Federação já movimentou aí nos bastidores dos seus pauzinhos e o jogo já está confirmado. Lembrando que a Ferdi confirmou antes, tá, confirmou bem antes, depois tirou e voltou a confirmar. Exatamente essa movimentação que eu estou falando. Confirma no Maracanã, aí, opa, peraí, como assim você confirmou? Tira, 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 tiraram ali da questão do site, né, aí foi movimentar os pauzinhos por trás, não, a gente precisa dessa renda. Ah, beleza, então confirma, então. E confirmou logo de seguida. É brincadeira, né, tem coisa que eu falo para você, só acontece no futebol carioca. Mas, enfim, fazer o quê, né? Bora, o Campeonato Carioca já está nos seus pontos finais, né, nos seus jogos finais. Vasco na SEMI, enfrenta o Nova Iguaçu no Maracanã, confirmada, seis e meia, de olho aí na abertura dos ingressos e muito em breve. Olha, falando sobre Maracanã, vamos continuar, né, nesse contexto. A licitação do estádio. Três concorrentes, com sócio Maracanã, que é a dupla Flamengo e Fluminense, Vasco e a WTorre, junto com o Grupo Legends, também está nessa disputa contra a Arena 360, que administra o Mané Garrincha em Brasília. Então, são esses três que estão concorrendo aos próximos 20 anos de administração do estádio, tendo que investir, dentro desses anos, 186 milhões em melhorias. E olha, hoje tem reunião, hoje tem reunião na auditoria, na Secretaria do Estado da Casa Civil, onde terá a abertura das propostas, dos envelopes. Então, serão entregues aí os envelopes, numa cerimônia, às dez e meia da manhã, e será aberta para analisar ali, né, para apresentar as propostas, tanto de consórcio Maracanã, Flamengo e Fluminense, Vasco, junto com a WTorre e também com o Grupo Legends, e da Arena 360, que administra o Mané Garrincha em Brasília. Então, abertura já sendo feita hoje. O Vasco tentou suspender, mas a Justiça negou o pedido, disse que o Vasco não entrou dentro dos 120 dias que deveria entrar com a impugnação dessa licitação e tal. O que acontece é o seguinte, né, tem que ficar de olho, fiscalizar, é uma auditoria pública, é de direito do cidadão ter o acesso às informações, e olha, difícil o Vasco ganhar, difícil, né, porque a gente já sabe quais os interesses do governo do Estado. Mas vamos lá, vamos ver como que vai ficar aí essa situação para os próximos 20 anos do estádio do Maracanã, né, enfim. Vamos falar sobre o mercado da bola, né, tem jogador do Vasco que recebeu a proposta, jogador importante, na minha opinião, na equipe comandada pelo técnico Ramon Dias. O zagueiro Maicon já teria, já aceitado a proposta do Vitória, né, segundo o Vene Casagrande, e só falta agora o Vitória se acertar com o Vasco. O contrato dele lá na equipe baiana será de dois anos de contrato, né, a gente começa a avaliar e buscar informações sobre essa proposta, e parece que o Vasco, né, procurou o jogador, o jogador conversou com o Alexandre Matos, que teria colocado essa prorrogação de contrato, mesmo que aconteceu com o Vitória, nas mãos do jogador, e o jogador teria, tá, teria não aceitado, né, falando, não dá, eu quero jogar, e o Vitória me fez uma proposta, enfim. Talvez o Vasco perca hoje, né, o zagueiro Maicon, que é importante, porque sem o Medell ele é o único que faz essa função de líbero, né. Lembrando que a primeira opção de um zagueiro pela direita, que seria o Maicon, hoje é do Robert Rojas, e como o Vasco joga no esquema de três zagueiros, esse novo esquema do Ramon, o Maicon é reserva imediato do Medell. Queria saber a sua opinião a respeito do Maicon, o que você acha aí da possível saída do jogador, corre lá nos comentários. E aí você também corre lá no primeiro comentário fixado, porque é hoje, hein, é hoje que você vai ser sorteado para vir para São Januário com tudo pago. Então corre lá no primeiro comentário fixado, o link tá lá pra você participar, é a sua última chance. Hoje às nove e meia da noite na nossa live, super live de sorteio, realizará um sonho de um torcedor vascaíno. Já quero te agradecer de antemão de estar com a gente nesse projeto, nós estamos trabalhando com sonho, então é muito legal, a gente vai estar aí trazendo um torcedor com muita responsabilidade, algo que não é muito fácil de se realizar, todo mundo sabe o preço das passagens aéreas de hospedagem no Rio, mas a gente vai conseguir e conseguimos trazer você. Hoje o grande sorteio, corre lá no primeiro comentário fixado, adquira os seus bilhetes, se você já adquiriu, potencialize, porque hoje é a sua grande chance. Forte abraço, saudações vascaínas. E aí